Oi gente, chegamos mais uma vez aqui no canal mais doidão do YouTube e hoje eu quero falar sobre não morra na reta final. Nós estamos saindo de uma pandemia. Com certeza esse evento entrou para a história como um dos mais terríveis, se não o mais terrível da humanidade, não tanto pelo número de mortes, porque se você pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, matou mais gente do que o vírus. Mas na verdade nós nunca vamos saber a quantidade de mortes, porque toda hora eu estou vendo pessoas morrerem ainda da pandemia. Não somente do vírus, mas morrendo principalmente da fome, morrendo de suicídio, morrendo os casamentos, morrendo de desesperança. E eu tenho conversado com muitas pessoas e eu estou muito assustado, porque eu estou vendo que muita gente aguentou firme. Desde o início de 2020 até agora, final de 2022, de 2021, e nós já estamos entrando em 2022 e muita gente está surtando agora. Muita gente está entregando os pontos agora. Agora, eu tenho ouvido falar de muito suicídio, eu tenho ouvido falar de muito divórcio. Agora, pessoas que não estão dando conta agora, que vamos dizer que o pior passou. O pior passou. Então, a pessoa entregar o jogo no final, não dá. Não dá para você jogar o primeiro tempo, 45 minutos, aí aos 45 minutos do segundo tempo você entrega o jogo. Não pode. A gente vê, por exemplo, Judas. Judas foi um cara que ele caminhou com Deus. Ele tinha seus erros? Tinha. Pedro também tinha. Todos os apóstolos tinham. Mas ele cometeu um erro irreparável no finalzinho. E aquilo lhe custou sua vida. Eu estou vendo hoje que muitas pessoas foram aguentando pressão, aguentando pressão, aguentando pressão. Mas agora, elas estão explodindo. Elas não estão dando conta. Elas estão se literalmente morrendo na reta final. Eu nunca vou me esquecer de um corredor atleta brasileiro, que na penúltima Olimpíada ele estava liderando a maratona e, de repente, uma pessoa pulou em cima dele, que estava assistindo, e o impediu de ganhar o ouro. Muitas vezes hoje, tem muita coisa tentando impedir o eu e você de ganhar o ouro. E eu sinto que tem muita gente nessa reta final que está entregando os pontos. Eles não estão conseguindo ver com os bons olhos que as coisas estão melhorando. O prejuízo emocional, espiritual, financeiro, familiar, foi tão grande que a pessoa está dizendo assim, quer saber, por mim agora, podia morrer todo mundo, podia ter ou não ter pandemia, podia ter ou não ter o que quisesse. Para mim, o prejuízo que já causou, já causou. E para mim, não tem volta. Eu quero te dizer uma coisa. Tem volta, sim. Você não foi um dos mais de 600 mil que morreram. Se você está vivo, é porque você foi poupado para um propósito. Agora, se você chega agora e desiste agora do seu casamento, desiste agora do seu ministério, desiste agora da sua família, dos seus sonhos, da sua empresa, da sua saúde, não dá. Não dá não, hein? Você ficou, você está aqui. Você pode ter passado. Ah, Lucinha, você não sabe o que eu estou vivendo. E vocês não sabem o que eu estou vivendo. Para estar aqui hoje alertando vocês e dizendo, vamos levantar a cabeça. Eu recebi essa semana, com muita tristeza, a notícia do suicídio de um pai de família. O cara não aguentou. Ele passou tudo. Fez tudo durante a pandemia. Aí, entre aspas, estava de bem. Agora vai e se mata. E aí? E aí? Aí fica a dor eterna. A pandemia deixa... Você não pode viver de tal maneira que a pandemia deixa de ser o problema e você vira o problema. O que esse pai de família fez, fez com que a pandemia ficasse desse tamanzinho. Você tem que aguentar firme nessa reta final. Pai, eu abençoo cada pessoa que está de quatro já. Já está arrastando, rolando no chão. Não aguenta mais avançar. 2020, 2021 foi muito. Foi muito. E essas pessoas estão assim... Ô, Deus, me mata logo. Ou então vem logo. Ou põe fogo nisso logo. Caba com tudo. Deus, não deixe isso acontecer. E pessoas desistindo do casamento, da família, da empresa, da igreja, do Ministério da Saúde. Não! Não! Não deixe nenhum deles cair na reta final. Eu abençoo você hoje com força extra do Espírito Santo para você continuar em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Passa na loja do Lucinho. Compre esse livro aqui, olha. Cristianismo Puro e Simples. Do maior autor cristão do século XX, C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu livros fantásticos. Esse aqui talvez seja o maior deles. E lá na loja do Lucinho você pode comprar bíblias também. Você pode comprar pulseirinha. Nas compras acima de R$ 140,00 você ganha frete grátis para todo o Brasil. E se quiser ir para Israel comigo e com a minha família, em 2022 iremos duas vezes. Vamos em abril para Grécia e Israel e vamos em outubro para Egito e Israel. Acesse agora viagemcomlucinho.com.br e venha porque vai ser a melhor viagem do mundo.